Música O colégio era sempre período integral, então a gente ficava muito tempo aqui no colégio, desde de manhã até o final do dia, e fazia muita coisa além das aulas, tinha um monte de atividade, bastante tempo de recreio também, então a gente acabava tendo muito contato com todos os colegas e com os professores também, eles acabavam fazendo parte de uma família. Os professores marcaram muito ao longo dos oito anos, tem, eu não sei dizer, um único. Os professores estavam muito preocupados com a nossa formação como um todo, não era a matéria, era saber se você estava bem com a matéria, se você estava bem como um todo. Tinha um monte de professor que lidava com a gente ali no dia a dia, que cuidava da gente, esse cuidado do Santo Américo é uma coisa muito emocionante de falar. Existiam situações complexas e complicadas, principalmente quando a gente vai chegando na adolescência, e os professores daqui sempre foram professores que ajudaram a gente a passar por essas barreiras. Então eu acho que isso fez com que eu tivesse uma formação humana diferenciada. A gente aprendeu muita coisa, né, e os professores eram muito bons, faziam parte de tudo isso, estavam sempre com a gente, e tenho só boas lembranças dessa parte. O professor de educação física, o Stefano, teve câncer, e teve uma campanha imensa no colégio para arrecadar dinheiro para ajudar ele a pagar um tratamento nos Estados Unidos. Teve doação de pais, famílias, e nós fizemos uma campanha de arrecadar jornal para vender para reciclagem. Todo mundo chegava no colégio com pilhas e pilhas de jornal para fazer essa doação para ajudar o Stefano, e eu lembro como se fosse hoje o dia que entrou um caminhão imenso, e todos os alunos foram dispensados para ajudar a colocar o jornal no caminhão. Então foi uma campanha de todo mundo junto por um professor. Então isso mostra a importância que os nossos professores tinham para a gente. Eu vim vestido com a camiseta do ano que a gente se formou, né, eu me formei em 2010, aí no terceiro colegial a gente ficava saudoso que ia acabar e fazia várias coisas. Aí eu trouxe essa de formandos, tem um nome atrás, e eu trouxe também da festa junina. A festa junina era bem legal, todo ano tinha festa junina, né, e o terceiro colegial fazia camiseta, evento, porque era a última festa. Eu fui uma criança muito ativa aqui dentro da escola, né, aprontava pra caramba e tudo, e eu nunca fui discriminada, eu nunca fui deixada de lado, sabe. O colégio tem essa coisa de agregar todo mundo, de estar todo mundo junto e convivendo dentro dos mesmos ideais. Se eu tivesse que definir a minha experiência aqui no colégio ao longo desses dez anos em três palavras, é muito difícil escolher só três palavras, porque a gente quer contar um monte de coisa, mas se eu fosse escolher, eu acho que eu escolheria uma palavra só, que é a palavra família. Me ensinaram a importância que um mestre pode ter na nossa vida. Me ensinaram a importância que um mestre pode ter na nossa vida.